Olá amigos que acompanham o canal, nesse vídeo aqui, o vídeo backstage, onde eu não vou aparecer, eu vou passar para vocês o jogo a jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, vou passar então para vocês todos os jogos, a classificação atualizada, o que cada time vai buscar nessa rodada, os objetivos de cada time, e também a grade de programação, onde esses jogos passarão na TV ou também por streaming, todos os jogos terão transmissão ao vivo, e eu vou passar para vocês então onde cada um deles vai passar. Vamos começar falando então do grupo A, o grupo A que é um grupo insano, um grupo que está bastante embolado, 4 times dividem a 2ª colocação, todo mundo com 17 pontos, a diferença do líder para o 6º colocado é de apenas 2 pontos, então vou começar por esse grupo aqui, onde a rodada começa no sábado, às 15h, com o Floresta recebendo o Manaus, esse jogo vai ser lá na cidade do Vozão, lá no centro de treinamento do Ceará, E como é que está a situação do Floresta no campeonato? O Floresta aí que já não vence algumas rodadas, o Floresta é o 8º colocado com 11 pontos ganhos, e vem de derrota, vem de derrota para o Santa Cruz na rodada passada. O time cearense precisa vencer para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento, isso porque o Jacuipense, que é o penúltimo colocado, tem apenas 1 ponto atrás, o Jacuipense tem 10 pontos contra 11 do Floresta, então o Floresta aí precisa fazer valer o fator casa, vencer esse jogo para se manter por mais uma rodada fora da zona do rebaixamento e quem sabe aí ainda sonhar com uma vaga na segunda fase. Já o Manaus, o Manaus aí que vem de duas vitórias seguidas após a troca do treinador, após a chegada do Evaristo Pisa, o Manaus é o 2º colocado com 17 pontos, vai secar o Botafogo para aí tentar assumir a liderança isolada desse grupo, o Manaus tem 17 pontos contra 19 do Botafogo. Falando no Botafogo, o Botafogo vai ter uma parada dura também nesse sábado, vai jogar às 17 horas lá no Raulino de Oliveira contra a equipe do Volta Redonda, esse jogo terá transmissão em TV aberta pela Bandeirantes para as regiões do Norte e Nordeste e pelo Dazon para todo o Brasil. A situação do Botafogo, como eu falei, é o líder, tem 19 pontos, precisa vencer para se manter na liderança do grupo, se perder, corre o risco de até mesmo sair do G4, esse grupo está muito embolado, então o Botafogo perdendo, ele corre o risco de sair da liderança e parar lá na quinta colocação, então é muito importante aí o Botafogo conseguir um resultado positivo fora de casa. Já o Volta Redonda, o Volta Redonda faz parte daquela turma dos 17 pontos, quando adotados os critérios de desempate, o Voltaço é o 4º colocado com 17 pontos e vai aí tentar vencer o líder, já vencendo o líder, ele dá um grande passo para assumir a liderança, ele na pontuação assumiria a liderança e aí ia depender dos outros resultados para saber se ficaria isolado ou com a companhia de mais alguma outra equipe. Então esse jogo aí vale a liderança também para o time do Rio de Janeiro. Ainda no sábado às 19h, lá no Banparacuruzu, o Paysandu vai receber o Jaco e Pense, esse jogo terá transmissão para todo o Brasil pelo Dazon. O Papão, que vem de derrota aí na rodada passada, é o 6º colocado com 16 pontos, está um pontinho só atrás aí da turma dos 17, né, e se vencer, vai se aproveitar aí dos confrontos diretos, né, que vai acontecer na rodada, para voltar ao G4. Já a equipe do Jaco e Pense, que só tem uma vitória na competição, é o penúltimo colocado, né, a penúltima colocada com 10 pontos, e vai querer vencer, né, precisa vencer e secar o Floresta, para finalmente sair da zona do rebaixamento dessa rodada, né, o Jaco e Pense aqui vinha de uma sequência de empates. Perdeu na rodada passada, e agora busca aí vencer, e vai secar o Floresta, que vai entrar em campo um pouquinho antes, para tentar aí sair da zona do rebaixamento. Então, como eu falei, Paysandu e Jaco e Pense, transmissão do Dazon. No domingo, nós vamos ter aí um jogo às 16h, lá no Lindolfo Monteiro, em Teresina, entre o Altos e a equipe do Tom Bense. Essa partida terá transmissão ao vivo pela TVN Sports. O Altos, né, que faz aí, está no meio da tabela, o Altos, que também não vence já algumas rodadas, né, sofreu gol de empate na Bacia das Almas no jogo passado, contra o Ferroviário, o time soma 13 pontos, né, e busca aí vencer, para se manter afastado da zona do rebaixamento, e também, para se aproximar lá da turma que briga pela classificação, né, de repente uma vitória, pode aproximar bem a equipe do Piauí, lá na turma do G4, né, então o Altos vai decidir a sua vida nessa rodada, né, vai decidir se vai nas últimas rodadas brigar contra o rebaixamento, ou se ainda vai ter gás aí para brigar para uma classificação nos quadrangulares. Já a equipe do Tom Bense, do Tom Bense é um daqueles que está com 17 pontos, o time quando dotado dos critérios de desempate, é o terceiro colocado, e tem aí a chance, né, de de repente assumir a liderança, né, vai ter que secar tanto a equipe do Botafogo, como também o Manaus, né, então essa é a situação do Tom Bense, que pode aí terminar a rodada na liderança, mas também se tropeçar, pode sair do G4. E fechando a rodada desse grupo, às 18 horas de domingo, o Santa Cruz vai receber o Ferroviário, né, esse jogo vai ter transmissão para todo o Brasil, pela plataforma de streaming da Azon. O Santa, né, que conquistou finalmente a sua primeira vitória na rodada passada, venceu fora de casa a equipe do Floresta, agora tenta vencer a primeira jogando no Arruda, né, esse jogo vai acontecer lá no Arruda, em Recife. E se o Santa vencer, não deixa ainda a última colocação, mas pode aí ficar mais próximo de deixar a zona de rebaixamento, né, se os resultados ajudarem, o Santa pode aí diminuir para apenas dois pontos, a distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, né, então é uma rodada importante para a equipe do Santa Cruz. Já o Ferroviário, mais um também daqueles que está com 17 pontos, porém, ele tem menos vitórias e saldos de gols inferior aos que os seus concorrentes, por isso está na quinta colocação com 17 pontos. No entanto, né, os confrontos diretos aí que nós vamos ter nessa rodada, permite ao Ferroviário só depender dele para voltar ao G4, então uma vitória já devolve à equipe cearense, de volta aí ao grupo dos quatro melhores classificados deste grupo A. Então esses aqui são os jogos do grupo A, vamos agora para o grupo B, grupo B, que já vai ter jogo nessa sexta-feira, jogo às 20 horas lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, onde o Ipiranga vai receber o Criciúma, esse jogo terá transmissão da TVN Sports. O Ipiranga, líder aí isolado desse grupo, 23 pontos, enquanto que o Criciúma, que voltou a vencer na rodada passada, quarto colocado com 20 pontos. Se o Criciúma vencer, alcança a mesma pontuação do Ipiranga, porém, é muito difícil imaginar o Criciúma ultrapassar o Ipiranga nos critérios de desempate, porque os dois teriam sete vitórias, porém, a diferença do saldo de gols é muito grande, o Ipiranga tem nove gols de saldo, enquanto que a equipe do Criciúma tem zero, então para o Criciúma ultrapassar o Ipiranga, tomar a liderança do Ipiranga, seria necessário aí uma vitória por cinco gols de diferença, na casa do adversário, então é uma situação aí praticamente improvável, mas o Criciúma se vencer fora de casa, coisa que ainda não aconteceu nessa Série C, o Criciúma tem um ótimo aproveitamento jogando no Heriberto Wilson, mas ainda não venceu fora de casa, então o Ipiranga aí, de repente, pode quebrar esse tabu para alcançar a pontuação do líder do Ipiranga. E o Ipiranga, né, pode aí, se tiver a rodada dos sonhos, de repente, abrir até mais vantagem na liderança, pode aí terminar a rodada aí com seis pontos para o segundo colocado. Esse jogo, né, como eu falei, transmissão da TVN Sports. No sábado, às 11 da manhã, nós vamos ter aí um duelo paulista, mais um duelo paulista nesse campeonato, serão dois duelos paulistas nessa 12ª rodada, um deles será entre Mirassol e Botafogo, o jogo lá no José de Maria de Campos Maia. É um jogo entre equipes que estão em posições próximas, mas nem tanto na pontuação. O Mirassol é o sexto colocado com 13 pontos, tropeçou na rodada passada, enquanto que o Botafogo é o quinto colocado, mas tem 19 pontos. Então já há um hiato aí muito grande entre o quinto e o sexto colocado. E esse jogo aí vai ser decisivo para a equipe do Eduardo Batista. O Mirassol está sete pontos atrás do G4, né. Se a rodada ajudar aí e ele fizer a sua parte, pode reduzir essa diferença para quatro pontos, porém, uma derrota para o Botafogo praticamente mina a chance de classificação do Mirassol para a segunda fase. Já o Botafogo que há várias rodadas vem tentando entrar no G4, segue ali na quinta colocação com 19 pontos, né. E esse confronto direto aí entre Ipiranga e Criciúma pode ajudar o Pantera a assumir um lugar dentro da zona de classificação, né. O Botafogo então pode aí entrar na zona de classificação nessa rodada com vitória, como também pode ficar mais distante se tropeçar. Esse jogo, né, o Mirassol e Botafogo terá transmissão da TVN Sport. Também no sábado às 17 horas, o Ituano vai receber o ameaçado São José. O Galo, ele está na terceira colocação com 20 pontos, tem os mesmos 20 pontos que o Ituano, que o Novo Horizontino e o Criciúma, e também aí tem aí a chance de tentar assumir a liderança, ou pelo menos alcançar a pontuação do Ipiranga. Já o São José, o São José que perdeu na rodada passada, perdeu para o Criciúma, ele é o oitavo colocado com 11 pontos, está 2 pontos na frente do Paranaclube. Então, o São José precisa vencer para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento. Esse jogo então, Ituano e São José, jogou às 17 horas lá no Novelli Júnior e Itu, transmissão da TV Bandeirantes para o interior de São Paulo, e também pelo Dazon para todo o Brasil. No domingo, outro duelo paulista, e também às 11 da manhã, lá na Arena Barueri, o Oeste que finalmente, assim como o Santa Cruz, venceu seu primeiro jogo na rodada passada, vai receber o Grêmio Novo Horizontino. O Oeste, assim como o Santa Cruz, também está 5 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, e vai tentar aí um segundo resultado positivo de forma consecutiva, para se manter com chances de escapar do rebaixamento. Já o Novo Horizontino, está ali na mesma situação do Ituano e Criciúma, 20 pontos ganhos, mas o Novo Horizontino, pelo saldo de gols, ele tem 6 gols de saldo, ele de repente pode até tomar essa primeira colocação do Ipiranga no saldo de gols. Vai depender aí se o Novo Horizontino ganhar, e ganhar bem da equipe do Oeste, e também terá que contar com a derrota do Ipiranga. Mas a chance do Novo Horizontino assumir a liderança nessa rodada aí, são até que consideráveis. Então, o Novo Horizontino 20 pontos, está um ponto só na frente do Botafogo de Ribeirão Preto, então ele tem que vencer o Lanterna, antes de mais nada, porque senão corre o risco aí de deixar o G4, o Novo Horizontino aí, corre o risco aí de terminar a rodada na quinta colocação. Esse jogo, Oeste e Grêmio Novo Horizontino, transmissão da TVN Sports. E fechando a rodada, na segunda-feira, um duelo entre duas equipes do Sul. O Figueirense vai receber o Paraná Clube. Esse jogo será às 8 da noite no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. O Figueirense, que perdeu para o Oeste, foi o primeiro time a perder para o Oeste no campeonato, soma 13 pontos, e está ali na mesma situação do Mirasol. Precisa vencer para seguir com chance de classificação, porque um novo tropeço pode fazer com que o time nas rodadas finais apenas aí entre em campo para fugir do rebaixamento. Já o Paraná, falando em rebaixamento, é o penúltimo colocado, tem 9 pontos, precisa vencer fora de casa e torcer aí para uma derrota do São José para ficar fora da zona do rebaixamento. Lembrando que depois dessa vão faltar apenas 6 rodadas para o final da primeira fase, aí depois fica difícil você conseguir se recuperar. Então, o Figueirense e o Paraná Clube fechando a rodada na próxima segunda-feira às 8 da noite no Orlando Scarpelli com transmissão do Dazon para todo o Brasil. Bom pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de quando vídeos novos surgirem, agora a gente está postando também vídeos curtinhos e também das nossas lives. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!